Nós somos o lado da mudança, somos o lado da periferia, das vilas, dos jovens negros, das mães, de quem não aguenta mais tanta promessa que nunca se realiza. Porque nós somos assim, somos diferentes deles. Somos o lado das mulheres que merecem a oportunidade de ter a primeira prefeita da história de Porto Alegre. Essa é a Porto Alegre, que em 1884, 4 anos antes da abolição da escravatura, aboliu a escravidão como primeira cidade do Brasil. É a Porto Alegre, que em 1961, sob o comando de Brizola, liderou o Brasil inteiro na legalidade. É a Porto Alegre, que durante a ditadura militar, teve dois vereadores reintegrados, Gleide Pérez e Marcos Clássio, na Câmara Municipal depois da cassação. A Porto Alegre, do Fórum Social Mundial, do Orçamento Participativo. Essa Porto Alegre merece Manuela Dávila, merece o progresso e não o retrocesso que o Melo representa. Agora é Manuela Dávila. A Porto Alegre, do Fórum Social Mundial, 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 do Fórum Social Mund